Um dormitor maravilhoso, vidro reflecta bronze, espelho bronze, perfil em bronze, pode ser em cinza, como eu falei, são mais de 50 cores para você escolher. Cabideiro em LED, olha que bacana aqui com sensor. Além de tudo isso, olha esse canto, canto maravilhoso, olha como essas portas abrem. São duas portas nesse canto, nós chamamos de canto closet, olha o espaço interno. O cabideiro pega na direita e na esquerda, olha que interessante, olha o espaço que você tem. E ainda podemos colocar no seu projeto prateleiras aqui, por exemplo, colocar sapatos embaixo, ou em cima pode colocar hidredom e colchoados, lençóis. Não é maravilhoso? Vou fechar, primeiro fechamos uma porta e depois fechamos a outra. Lembrando que pode ser em madeira, também pode ser na laca e realmente vidro colorido. Além de tudo isso, o melhor, o melhor de tudo isso, temos também a promoção. 40% de desconto, 10 pagamentos sem juros. Falta você realizar seu sonho na The Furland.